Alegria pra cima, fura, fura, fura A sua polícia A sua polícia Tchau, tchau, prepara aqui Vem lá na porta um pênis Amor, eu quero ter uma mulher Amor, eu fui embora, meu amor chorou 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 Amor, eu fui embora, meu amor chorou Quantos aqui ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amavam aquela mulher Quantos homens eram de pé O outro zerão Ontam os caídos secos do salão da minha mão Chimera, o entrecabeças apontado nos morão A folha do nome toque, o medo da solidão É meu irmão, meu companheiro Desarmar o cantador E desembolcado primeiro A surgir do meu amor Vai, vai, vai! E é quando tem um sacote A cabuleira A transadora vermelha O olho cego Vaguia Procurando o furo É quando tem um sacote É quando tem um sacote A cabuleira A transadora vermelha O olho cego Vaguia Procurando Quanto, saque ouvem os olhos eram de pé Quantos elementos amavam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outram os caídos secos do salão da minha mão Chimera, o entrecabeças apontado nos morão A folha do nome toque, o medo da solidão É meu irmão, meu companheiro Desarmar o cantador E desembolcado primeiro A surgir do meu amor Vai, vai! É quando tem um sacote A cabuleira A transadora vermelha O olho cego Vaguia Procurando o furo É quando tem um sacote A cabuleira A transadora vermelha O olho cego Vaguia Procurando É quando tem um sacote A cabuleira A transadora vermelha O olho cego Vaguia Procurando o furo E quando o tempo se acoglia caminera, a cansa toda vermelha, o meu Deus é uma guia que cura um frio. E quando o tempo se acoglia caminera, o meu Deus é uma guia que cura um frio.